Olá, alunos queridos do quarto ano, Escola Cordel Encantado. Tia Alessandra agora está passando por aqui para falar um pouquinho para vocês de arte, certo? Lá no seu livro, lá na página 27, ok? Fala sobre tecelagem, a tecelagem na tradição popular. Lembrando que a tecelagem é um meio de preservação ambiental também, certo? E que vale ressaltar que a tecelagem é a arte milenar de fabricar tecidos, então ela existe há tempos, certo? Façam a leitura, vocês já fizeram, eu acredito, ok? E logo mais, no mesmo roteiro, tem uma sugestão de atividades, uma lembrança para o dia das mães. Caprichem, façam aquele cartão lindo porque a mamãe merece com muito amor e carinho. Um beijo e até a nossa próxima aula! Um beijo e até a nossa próxima aula!